Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxennaught Included na nossa base do verão está chegando e eu estou fazendo uma limpa aqui no viveiro dos pacus porque simplesmente os pacus estavam voltando para cá, eu fiz uma volta aqui, só que com o aplicante estavam conseguindo liberar os pacus, o pacu daqui, porque estavam tirando daqui, então isso aqui, vou tirar daqui já, porque não vai ser aqui o criador de pacu, o viveiro de pacu não vai ser aqui, a gente só precisa fazer com que esses pacus comecem a chegar lá no Otaceroid, lá em Aquad, e agora que começa a nossa saga, porque já está tudo escavado, certo? E ainda tem que subir tudo isso aqui de água ainda, mas a parte aqui de baixo é que a gente vai trabalhar, já está escavado, e é aqui onde vai ser a brincadeira, eu estou trocando a minha bomba de lugar, a minha bomba de líquido desse lugar, porque eu quero parar de tirar a água daqui, porque senão eu vou diminuir muito o nível da água e esse resfriador aquático vai começar a tomar dano de calor, né? Então eu já estou me adiantando aqui, ó, estou construindo aqui os canos e essa bomba aqui vai sair fora, ó, bomba de líquido, desmontar, ela já está desligada já e eu já estou construindo outra lá embaixo, ela já está construída na verdade, pronto. A saída de água aqui já está funcionando, ó, já está saindo daqui água salgada e está virando água limpa, né, que está subindo até aqui e quando chega aqui pinga lá embaixo. Só que tem um detalhe, é... a princípio, talvez eu precise de um pouco de água poluída, mas eu vou ver, talvez eu já tenha até um pouco engarrafado já, mas já a gente vai dizer que eu tenho, na verdade, é que aqui tem muita, e aí eu não consigo... É, entre aspas, tirar essa água daqui, né, eu posso abrir sim para liberar, né, o espaço aqui e jogar essa água para outro lugar para poder filtrar ela, mas não tem todo, ó, aqui tem água poluída, ó, perfeito, é isso que eu preciso, ó, vou secar essa água aqui, como assim, líquido demais? Não é um quilo que tinha aqui de água? Tem mil quilos, tem... aqui eu li um quilo, pô, tem mil quilos. Faltou escavar aqui, ó, vai deixar passar nada. Bom, vamos lá, aqui eu vou ser simples e complexo ao mesmo tempo, eu vou ser simples no layout, mas complexos nas mecânicas, né, porque aqui a gente vai abusar de algumas delas hoje, como é de costume aqui nesse canal, né. É, primeiramente, eu quero fazer um sistema de coleta de rádio-raios, que eu quero um foguete, venha para cá, e eu já quero começar dando uma notícia para vocês, que é a seguinte... É, este cara aqui, ele consegue ficar abaixo de um foguete, então se eu colocar ele, tipo, aqui, assim, e eu colocar uma plataforma de foguetes acima dele, a plataforma de foguetes, ela é invisível para ele. Então eu posso usar a plataforma de foguete logo acima dele, aqui, assim, ó, dessa forma. Por que eu centralizei aqui? Porque nós vamos trazer rádio-raios, eu só não sei se é essa altura aqui, qual que é a altura do motor a rádio-raios? Aqui deu 20... 21, mas eu não sei se ele constrói até o 21, qual que é a altura do motor a rádio? 21 lá, aqui deu... deu 20. Acho que dá, né? Acho que dá. E agora, e se não der? Se não der, vai ser problema, pô. Descer ele um pouco. Vou descer ele dois blocos, então vai o... O lançador aqui de rádio-raio, vamos descer ele dois blocos. Descer ele pra cá, ó. Vou colocar ele aqui, assim, ó. Certo? E a gente diminui aqui o nível da água. E esse cara aqui, cancela e constrói o outro aqui nessa reta, ó. Assim. Fiz o quê? De aço, e aqui eu fiz o quê? De aço também, tá. Aqui... Ele não toma dano de temperatura, né? Ele não sobreaquece, mas ele derrete, né? Ele funde, né? Para os mais chatos aí, ele funde se ele chegar na temperatura limite do metal que ele é feito, né? Que no caso é que ele tá sendo feito de aço. Então, vamos só passar aqui agora alguns blocos embaixo dele. Que pode ser bloco adiabático de obsidiana, não tem problema. Aqui assim. Certo? E dessa forma aqui, já é um início. Agora lá em Madarra, a gente já começa aqui. Esse cara aqui, acho que ele tá voltando com... A pesquisa, né? Remove aqui as xícaras. Eu acho que terminou as pesquisas, viu? Se não terminou, deve estar no limitão pra terminar. Vamos ver aqui como é que tá. Não, já terminou. Acabou já. Fez todas as pesquisas. A última era de monumento, não era alguma coisa. Se não, era da criogenia mesmo. Certo. Aí, como eu tô meio milindrado de mexer com esses foguetes aqui, porque todos eles parecem que bugaram depois do último update, eu vou simplesmente reconstruir um novo foguete, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Novo foguete. Motor a rádio raio, claro, né? Basicão. Pode construir. Aí, acima dele, eu já vou utilizar o módulo de carga de rádio raio, que é do mod, né? Aqui, ó. Rádio Bolt Chamber. Mas eu vou construir, acho que dois já. Um. Dois. E aí, logo acima, um nose cone, né? De AI. Pra não precisar de duplicante, pra ficar levando e trazendo. Construir. O que vai acontecer aqui? Assim que construir o motor, os rádio Bolt vão começar a descer, né? Esses daqui que estão indo direto pra lá. Vão começar a descer e vão vir pra cá, certo? E vão encher esse foguete. Automaticamente, quando for... Ih, tem gente presa em aquádio. Mas não tá preso não, é traje. Tá esperando o traje. Tá preso não. E aí, ele vai encher automaticamente aqui todos os chambers e vai ficar pronto pra ser... É... Pra decolar. Ok. Aqui é só isso mesmo que eu preciso. Agora, o negócio é o seguinte. Ah, tem um... O que é isso? Acho que é comida. Acho que é barrotone. Vou fazer aqui um caminho aqui. Na verdade, fazer aqui, né? Porque... Esse poste aqui não era nem pra estar aqui mais, ó. Se quiser desconstruir, pode desconstruir. Aí também ninguém passa aqui, né? Aí, boa. Aqui tem mais barrotone aqui em cima. Tem que abrir todos esses caras aqui, ó. Esvaziar. Esvaziar. Esvaziar que eu ainda não tenho um local pra receber, né? O material que vai vir. Inclusive, bem lembrado. Vamos lá. Vamos colocar aqui... Esvaziadores de pacote. Vou precisar de um pouquinho de água pra resfriar eles, né? A altura... Tá bom. A altura tá boa. Dois resfriadores de pacote. Ó. Dois abridor de pacote. E um... Autocoletor no meio dele. Dessa forma. Pode colocar um piso aqui, não tem problema. Por enquanto, só isso. Na verdade, tem que ligar ele na energia, né? Mas... Liga aqui, ó. Aqui. E aqui. Pronto. E a gente já vai ter uma forma... Ah, Marcelo. Não é aí, pô. Como é que você vai receber o pacote aí? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. E eu preciso do farol. Puxar. O mais importante. Farol. Né? Que é pra centralizar o... O recebimento dos pacotes. E agora... Eu coloco o autocoletor aqui. Certo. Bom, os duplicantes não conseguem chegar aqui. Não tem problema. A gente vai subir com escadas até aqui. E aqui eles alcançam agora. Aqui embaixo é só aguardar, né? Tem o que fazer. E aí vamos começar a mexer agora com a parte dos pacus. Onde a mecânica vai quebrar a cabeça de muita gente. Explodir a cabeça de muita gente. Deixa eu remover essa área aqui. Eu vou trabalhar aqui com os quatro de altura mesmo. Vamos iniciar colocando uma porta pneumática pra delimitar o tamanho. Né? E vou trabalhar com um autocoletor apenas. Né? Que tem a distância aí e um alcance de nove. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então vai até aqui. Como os duplicantes vão entrar por aqui. Aqui eles não vão entrar. Eu posso já trocar aqui na verdade já por blocos de malha. Aqui assim. Dois, três, quatro de altura. Certo? Qual que é o grande macete do bloco de malha aqui? É que o bloco de malha ele faz... Ele engana os pacus. Ele faz com que os pacus entendam que a massa de água dessa sala aqui. Ainda é a mesma massa de água dessa outra. O que é, na verdade, né? Não é que tá enganando. É que os pacus entendem que toda a área aqui do aquário é disponível pra eles andarem. Mas esse bloco aqui de malha não vai permitir que eles façam isso, né? Porque é uma parede. Certo? E aqui as portas, a mesma coisa. Só que elas não fazem o mesmo serviço que o bloco de malha faz. Tá? Ele engana os pacus. A porta na porta só delimita a passagem deles, mas não delimita a dos duplicantes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar colocando um bloco de malha. Bloco permeável, quer dizer, aqui. Pra que o bloco permeável, Marcelo? Porque o bloco permeável ele não toma dano de pressão. Correto? E eu vou pular aqui de um em um. Até aqui tá bom. Aqui no final eu posso... Deixa eu ver o autocoletor aqui, onde é que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui. É assim. Vou colocar mais um aqui. Dessa forma. Certo? Então, aqui nós temos blocos permeável o ar. Certo? E aqui blocos de malha. Por que os blocos permeável o ar estão aqui? Porque eles têm que suportar a pressão que vai cair em cima do... Em cima não, né? Nas laterais do alimentador de peixes. E aqui começa toda a nossa saga. Por quê? Porque o alimentador de peixes, pra quem não sabe, né? E isso eu também não sabia e não tinha visto em lugar nenhum. Descobri um glitch no alimentador de peixes. Que já já vocês vão ver. Deixa só os duplicantes construírem. Que aí eu já vou inteirar vocês. Deixa eu limpar aqui dentro, né? Tem muita tranqueira aqui. Deixa eu pôr aqui um dispensador automático. Não precisa ser de aço, pode ser de qualquer coisa. Também tá aqui essa prioridade, beleza? Tem um pouquinho de água poluída aqui. Dá pra secar? Dá 126, dá, né? Dá 126 quilos, dá pra secar. Deixa eu descer uma escadinha aqui, que não os duplicantes não conseguem pular até lá. Aí aqui eu vou pôr pra coletar tudo. Permitir o uso manual. Eu vou desligar o de lá de cima, né? Que eu acho que ele tá com alguma configuração. Tá mesmo, ó. Pra os duplicantes poderem limpar essa parte aqui. Deixa eu dar um K9 aqui. Pode limpar toda essa área aqui. Daqui pra lá. Pode limpar tudo. A gente vai trazendo tudo pra cá também, né? Esse material aqui. Vou dar aqui um K1 aqui, ó. Pra quando eles não tiverem o que fazer, eles recolhem o resto do material que tiver disponível na tela. Ó. Reparem que ele já está tomando dano de pressão. Esse cara aqui. Né? Não tem muito o que ser feito. Ele já tá apanhando. Ele vai quebrar. Só que eu vou mostrar pra vocês um negócio interessante. Deixa eu só ver se eu consigo pausar antes dele quebrar. Não, ele quebrou. Mas não tem problema que tem outro do lado construído. O glitch que eu descobri é este aqui, ó. O autocoletor. Reparem que ele não ultrapassa o alimentador de peixes. Vou soltar a pausa, né? Pra eles continuarem. Ele não ultrapassa o alimentador de peixe. Mas depois que o alimentador de peixe tá quebrado. Olha lá, ó. Ele ultrapassa. Aqui, ó. Esse aqui não tá ultrapassando. E esse aqui ultrapassa. Esse aqui não tá. E esse aqui tá. Então se a gente deixar o alimentador de peixe quebrar. Certo? Ele fica com a característica de... É... Do autocoletor passar por dentro dele. Tá vendo? Ele continua sendo um bloco válido. Né? No jogo. Os duplicantes continuam pisando em cima. Os bichos também respeitam. Os bichos não conseguem passar pelo bloco. Só que ele fica invisível pro autocoletor. Certo? Então vamos lá. Isso me dá algumas ideias talvez mais pra frente em outras séries pra poder ser utilizado. Nessa aqui nem tanto. Nessa aqui eu vou focar mais na minha ideia inicial aqui mesmo. Então o que eu vou fazer agora? Só que vocês repararam também que o alimentador de peixe, né? Deixa eu desativar aqui o... Desativar o autorreparo. Copiar aqui e colar. Nesses daqui. Pra os duplicantes não ficarem tentando arrumar. Ele não copiou o desativar o autorreparo. Legal. Então vai ter que ser na mão. Beleza. Certo? Por que que ele tá quebrando? Porque ele está tomando tanto dano de pressão de baixo pra cima, quanto dano de pressão de cima pra baixo. E como todo mundo sabe, qual é a única maneira de você não tomar dano de pressão em algum bloco que não seja a porta, né? Que não seja a porta ou o bloco permeável ao ar ou o bloco de malha. Qual a única maneira? É que tenha três blocos seguidos, né? Só que isso não se limita apenas a blocos, apenas a blocos, né? Isso também pode ser estendido a líquidos. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar aqui o meu esvaziador de garrafas, né? E vou colocar um em cada um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Eu vou enganar a pressão do jogo agora, né? Eu vou estabelecer aqui algumas gotas de água, começando pela água salgada, que é mais pesada, certo? Vamos dar uma sub-10 aqui, que alguém já vai lá buscar. Eu só quero uma gotinha, o mínimo possível. Quanto menos, melhor. Porque tem que sobrar também pros outros, né? Ó, já parei, ó. Quanto eu consegui pingar aqui? Um quilo. Essa garrafa tem quanto? Tem 1.500 quilos, então tá tranquilo, né? E esse também é o motivo de eu ter separado eles, tá? De eu ter colocado eles intercalados. Ter intercalado, não ter colocado um ao lado do outro. Porque se eu faço um ao lado do outro e eu pingo a água aqui, se eu pingar a água aqui, a pressão da água vai empurrar uma água pra cima da outra. Então, acaba dificultando. Quer dizer que não dá pra fazer um lado do outro, Marcelo? Dá. Só que, de qualquer maneira, vai ficar inundado o alimentador de peixe. E exatamente o que a gente quer fazer aqui é remover a característica de inundado. Que agora eu vou pingar em cima dele aqui o quê? A água poluída, que é o outro líquido que eu tenho disponível. Cadê a água poluída? Aqui. Que é menos denso do que a água salgada, mas ainda é mais denso do que a água limpa. Então, vamos pingar aqui agora a água poluída. O Thiago tá vindo trazer. Calma aí. Ó, ele vai pingar. Deixa eu diminuir a velocidade. Certo que eu não sei quanto eu tenho de água poluída? Então, eu vou ir bem na manhinha. Ah lá, já ficou aqui disponível. Vocês reparem que assim que a água poluída apareceu aqui em cima, 2kg, vou tirar ela já aqui, removi. Assim que colocou ali em cima, o alimentador de peixe já ficou disponível. Dá, ele não tá mais inundado. Ele tá disponível pra ser usado agora. Aí você me pergunta, Marcelo, por que você tá tendo esse trabalho todo, mano? Por que você é assim? Por que eu sei que vai ter um cara que vai chegar nos comentários e vai falar Por que que não fez só lá em cima? Por que esse negócio vai encher ainda, gente? Aí eu teria que fazer um aquário lá em cima, separado, só pra deixar. Então, já faz lá embaixo logo de uma vez. É simples fazer. Vocês viram que, tá aí, já tem um feito já. Com um só eu já posso iniciar a criação. Entendeu? Já posso iniciar a criação. Mas aqui já era, é dura, dura. Aqui é pra sempre. Não preciso mexer. Ele já tá no fundo do aquário, esse troço aqui. Não preciso mais mexer nele. Então, vamos lá. E aí, o que eu vou aprontar aqui agora? Eu vou fazer nos demais, né? Vamos acelerar o jogo aqui de volta. Aí, jogo acelerado de volta. E esse aqui eu já posso consertar. Ativar o auto-reparo, né? Pros duplicantes repararem ele. E aí, eu vou continuar agora o meu processo. Eu remover esse cara daqui. E aqui eu vou fazer com água salgada, água poluída. Água salgada, água poluída. Por enquanto, eu não vou fazer, tá? Depois, talvez, eu faço fora da gravação. Pra gente continuar a construção aqui e tal. Porque, senão, pode ser que não dê tempo, né? Pode ser que aconteça alguma coisa muito complexa aí. Esse aqui já tá... Ainda não consertaram? Peraí, vou subir 10 aqui pra consertar. Eu vou ir fazendo os outros depois, conforme for rolando. Porque, também, pra não ficar perdendo tempo aqui, né? É... Alguém conserta aqui pra mim, por gentileza. Não entregou ainda o material? Bom, tudo bem. Deixa eu já colocar aqui o autocoletor. Certo? Pode ser de... E eu vou colocar ele. Ó, tá vendo que aqui ele não pega os alimentadores. Aqui ele pega 3 alimentadores. E aqui ele pega todos os alimentadores nessa posição aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ele consegue pegar todos os alimentadores. E ele ainda pega em cima... Aqui, ó. Ele pega esses 2 blocos aqui e acima aqui, ó. E é esses 2 blocos que a gente vai utilizar pra jogar aqui em cima as sementes e a alga, né? Então, vamos posicionar ele aqui, novamente, num ponto específico, que é aqui. Certo? Vou puxar energia pra ele, que não tem energia nenhuma aqui. Deixa eu puxar um cabo. Né? Não gasta energia praticamente nenhuma isso aqui. Vai ser só pra dar uma ativadinha de vez em quando. Então, puxa o fio daqui e sobe até lá em cima aqui, ó. Certo? Porque ainda vou ter que ligar mais coisas aqui. Aqui, às vezes, tá dando uma passadinha que provavelmente é por causa do resfriador aquático. É isso mesmo, ó. Só que ele só liga, né? Até resolver aqui o reservatório. Como é que tá aqui dentro aqui? Certo? Temperatura. Ok. Ainda tá até um pouco alta, né? Tá até um pouquinho alta, mas tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá pra não perder o raciocínio. Certo? Então, essa parte aqui. Aqui eu já consigo colocar todos os pacus pra cá. Só que eu preciso trazer pacus pra cá. Né? Vamos lá em sujade. Eu tenho alguns ovos já aqui disponíveis. Deixa eu ver. Tenho dois ovos aqui de pacu tropical, que já é o ideal. Eles estão numa viabilidade de 82%. Certo? Vamos trabalhar com eles. Eu preciso primeiramente esvaziar esse cara aqui. Né? Que tá atualmente com 72.8 quilos. Eu vou limpar ele. Vou colocar aqui 72 quilos de material pra ser lançado. Deixa só o jogo carregar aqui. Pronto. E vou mudar agora pro... Pra Madarra. Pra lançar o que tem aqui dentro. Lançou. Certo? Esvaziou. Limpo de novo. Mudar. E agora o próximo já vai pra Quad. Certo? Tem alguém morrendo de fome. É o Léo. Tudo bem. Ele já come já. A Quad. E aqui nós vamos mudar o esquema. Né? Eu vou fornecer pra eles aqui os ovos. Eu só vou pingolar aqui... Eu acho que não vai sair nesse momento não resina. Então tá tranquilo. Só vou colocar aqui, ó. Um cara desse aqui. E um fio pra ligar ele. Deixa eu passar o caneco do Mauro aqui que não tem o material. Pronto. E vou mudar sobre 10 aqui. Certo? Porque eu já vou jogar os ovos manualmente pra cá. E eu só preciso mudar a quantidade, né? Deixa eu limpar aqui de novo. Cada ovo tem 4 quilos. Dois ovos, né? 8 quilos. Tá bom. É um bom número. Dois ovos. Eu acho que são 4 quilos, né? Não tô maluco? Se eu tiver maluco, me avisa. Detalhes. 4 quilos. Beleza. 4 mil gramas. E aí ele tá marcado agora pra lançar quando tiver 8 quilos, né? Ele vai mudar pro asteroide de água. Olha o... Olha o... Como é que eu posso dizer? A logística, né? Olha a logística por trás da coisa. Aqui eu vou colocar ovo de criatura. No caso aqui, ovo de pacu tropical, né? Eu poderia colocar todos, mas vamos colocar aqui. Ovo de pacu tropical sub 10. E aí permite o uso manual, claro, né? Olha lá. Eles já irem lá buscar e trazer pra cá. Pra já enviar os ovos pra lá. Eu tenho como recepcionar esses ovos lá? Ó. Já tá pronto o farol. Já está ligado. Então, sim. Eu tenho como recepcionar esses ovos aqui. Já tá ligado na energia. Não. Aqui tá agora. Precisa livrar uma... Uma linha aqui, talvez, pro... Pro resfriador. Mas é o que eu falei. Ele não fica trabalhando o tempo inteiro. Ele só enche isso aqui e depois ele fica um tempão desligado. Né? Isso aqui vai suprir provavelmente a minha necessidade. Ó. Aqui já tá pronto. Certo? Esse cara aqui também precisa ser ligado na energia. Vamos dar um cabo pra ele aqui de aço, né? Porque aqui vai esquentar muito. Então, pelo menos, até aqui tem que ser o cabo de aço. E daqui pra lá pode ser de alumínio. Conecta aqui. Certo? Aqui eu vou precisar fazer o seguinte. Eu preciso de um... Pra iniciar esse processo aqui. Um armazenadorzinho aqui dentro. Pra colocar os ovos. Deixa eu ver se os ovos já foram lançados. Aparentemente, sim. Já tá voando já, né? Aqui, ó. Achei. Não consigo clicar nele. É que ele já tá quase lá. Aqui, ó. Ele aqui, ó. É... 700 gramas de isorresina. Acabou indo, né? Junto com o pacote. E 8 quilos de ovo de pacu. Ele chega em... 0,2 ciclos. Beleza. Certinho. Eu vou desconectar aqui, por enquanto, a isorresina. Pra ela não passar daqui, ó. Porque depois eu vou voltar. Isso aqui é o normal. Só preciso dar um start lá, né? Como eles já vão chegar lá com os ovos... É... Já dósteis. Né? Então eu não vou ter esse problema de diminuir a selvageria. Né? Que diminuir a selvageria é um problema realmente. Então é mais fácil com algas, né? Do que com sementes. Né? A semente enche o pacu mais... Durante mais tempo. E aí ele não come tantas vezes do alimentador. Pra quem assistiu o meu vídeo sobre os pacus... Vai entender o que eu tô falando. Né? Eu marquei, se eu não me engano, alguns episódios atrás aí. Então eu vou voltar lá em aquádia. E eu preciso liberar esses ovos aqui em algum lugar. Logística. Trilho. Podia liberar pra baixo. Mas vai dar muito trabalho. Então eu vou liberar pra cá. Tô no material. Assim. Faltou. Aí, chegou. Na verdade, nem precisa, né? Por enquanto... É, abriram. Colocaram lá dentro manualmente. Aí, ó. No resino tem até um barrotone lá dentro. Ele tá dizendo que tá faltando recursos. Ah, tá faltando recursos no abridor de pacote. E vamos colocar aqui uma sub-10 aqui nessa construção. Terminar essa brincadeira aqui. Depois eu tenho que resfriar lá em cima, né? Coloquei pra eles consertarem isso aqui. Ninguém veio consertar ainda, né? Ainda que não vieram entregar o material. A tarefa de manutenção... Esse é um problema ainda no Oxygen Not Included, né? Eles ainda não consertaram isso. A tarefa de manutenção, ela fica aqui no limpar, ó. Tarefas afetadas. Vaziar, armazenar, secar, desinfetar, reparar. Só que o reparar, essa tarefa, ela só aparece depois que o material é entregue pra fazer o reparo. Tá? Então, enquanto o material não for entregue pra fazer o reparo, Essa tarefa não acontece. Onde que seria essa entrega? Seria no suprir. E aí ela fica ali, ó. Suprir energia, suprir fabricação, armazenar, coletar, suprir construção. Ah lá, suprir reparos, ó. Ela fica nesse ponto aqui. Então, ninguém entrega se o suprir estiver mais baixo do que os demais. Então, se tiver várias tarefas na frente, a tarefa de suprir para reparos, ela demora muito pra acontecer por causa disso, tá? Porque a entrega do material é feita nessa tarefa e o reparo é feito nessa tarefa. Então, divide em dois a tarefa de reparo. E aí eu não sei porquê quando você coloca sub-10, ele não entende que esse sub-10 é pra entrega do material pro reparo. Ele só ignora, né? Simplesmente ignora e fica por isso mesmo. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso provavelmente colocar aqui algum duplicante com... Quem é que tá aqui nesse asteroide aqui? A Quad. Aqui o Shumo, por exemplo. A Valentina. A Valentina, ela já tá no Operar. O Samuka tá no... Aqui, ó. Vamos tirar o Samuka daqui e vamos colocar ele muito alto no suprir, ó. Vamos ver se ele vem suprir aqui pra fazer a manutenção. Esse aqui não precisa mais. Eu acho que o meu foguete tá pronto e carregado. Ó, 3.000 Radio-Rais aqui. 3.000 Radio-Rais aqui. Certo? E... Vambora. Decolar. Não, não é pra construir mais nada. Sem tripulação nenhuma. Vamos para a Quad. Vambora. Lançou. Esquece. Eu tenho que tomar cuidado só aqui, ó. Porque tem um ovo de Pacu Tropical aqui esperando pra ser lançado. Só que ele tá perdendo viabilidade aqui dentro. Né? Porque ele tá dentro do armazenamento. Então, ele não aumenta a incubação. E ele vai perdendo viabilidade. Depois de 10 ciclos, ele vira ovo cru. Né? E não é isso que eu quero. Então, acho que eu vou baixar pra 4 kg aqui. Vou baixar pra 4 kg. Eu tenho que limpar, né? E mandar de volta. Tem que ser obrigado a fazer isso. Senão, ele não lança. Aí, lançou mais um ovo. Beleza. Aí, quando for chegando o próximo, aí já vão colocando. Porque esse cara aqui vai carregando ele. Beleza. Né? Porque senão o ovo perde a viabilidade ali. Inclusive... Por que que ninguém tá construindo aqui? Eles não conseguem chegar lá? Consegue. O ovo tá perdendo a viabilidade aqui dentro, ó. Ó, já tá em 26%. Droga, eu vou ter que desconstruir. Eles não tão vindo aqui construir. Não sei por quê. Tá dizendo que ninguém tem habilidade pra isso? Tá me trolando o jogo. Pera aí. Não diria David Jones. Tá bugado. Samuka. Não faz. Chumo não faz. Tiago não faz. Legal. Ninguém faz. A Valentina, como ela tem mais... Interesse. Vai ela mesmo. Ih, faltou aqui. Aí, pronto. E ela ainda não ficou com a moral baixa. Beleza. Agora ela faz. Eu tava sem ninguém pra construir. Pera aí, como é que eles construíram? O autocoletor lá embaixo, então. Na verdade, eles não construíram, né? Na verdade, eles não construíram. Que estranho. Tinha a impressão que eles se construíram alguma coisa de... É, eu acho que eu tô maluco. Tô maluco. Vai, Valentina. Senta o braço aí. Porque esses ovos aqui vão... Vão pro saco. 24% já. E aí, aqui eu já... Coloco aqui uma sub-10 aqui, ó. Ovo de criatura. Sub-10. Não vou nem colocar a incubadora. Aí, saiu os ovos. Beleza. Ainda tinha até um barrotone guardado lá dentro. Estão quase terminando de construir aqui. Realmente, nesse mapa aqui, eu não tinha construído nada de engenheiro mecatrônico, né? Absolutamente nada. Ó, o resfriador aquático aqui, ó. Já vai desligar já a automação dele. Já vai encher aqui. Tá com quanto? Olha lá, mais 200 quilos. E ele desliga. 200 quilos de água, né? Chegou os ovos aqui? Chegou. Certo? Manda os ovos pro chão. E aí, eles vão incubar aqui naturalmente. Eu já posso até desmontar. Deixa assim, ó. Vou até desmontar, certo? Não preciso mais disso aqui. E lá em sujade também já não precisa mais. Aqui, ó. Já pode voltar ao normal. Já pode limpar. Muda aqui. Pera aí. Volta de novo pra lá. 200 quilos novamente, né? Mudar. E volta pra mandar a isorresina pra lá. Que eu acho que eu já tenho até isolante lá, viu? Fabricado. Porque tá saindo aos poucos lá o couro do Dreco, né? Deixa eu ver aqui. Vamos clicar aqui. Isolante. Eu podia só tentar construir um bloco, né? Temos, olha aí. Quase 3 toneladas de isolante. Não dá pra fazer 10 canos isolante. Mas tudo bem. Tamo chegando lá. Com 4 toneladas dá pra fazer 10. Isso que importa. Ó, ovo de pacu. 3 ovos de pacu. Beleza. Foi o que eu enviei, né? Foram 3 ovos. Então tá tudo certo. Este aqui tá com 7% de incubação. 7 e 13. Só tô tentando entender por que que eles não tão fazendo esse reparo aqui. Tava desativado? Tava desativado, Marcelo. Então você ative. Né? Se você não ativar, ele não vai fazer a entrega desse material. Que agora vai fazer na hora, né? Olha lá. É claro. É isso. Muito bom. Aí ele vai consertar agora e já fica pronto pro uso. E aí eu vou continuar agora pingando aqui. E nesse armazenador aqui eu já posso colocar, por exemplo, tudo que tiver disponível aí. Né? Pra alimentação de animais. Pode trazer pra cá. Provavelmente vão ser sementes, né? Aqui nesse mapa aqui. Tinha semente de alguma coisa? Não tem, né? Não tem nada nesse mapa aqui pra... É, não. Tem que começar a dar uns tiros pra cá agora com sementes, né? E coisas pra alimentar pra pacus. Então agora que eu já tenho os pacus aqui, eu posso trocar isso aqui, ó. Eu posso... Eu tenho 11 toneladas aqui de ferro. Então eu vou descer esse ferro por aqui. É, eu tinha 11 toneladas de ferro, né? Se eu continuar assim, já já eu não tenho mais nada. Pronto, gastei tudo. E agora continua com cobre. Se precisar, eu trago mais pra cá. Rapaz, deu certinho. Na verdade, eu não preciso também de tudo isso, né? Pera aí que eu posso simplesmente pingar ele em cima aqui de qualquer... Onde eu posso pingar? Ah, tá vendo? Eu posso pingar aqui o material que ele vai pegar e ele vai suprir automático. Então pode ser aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Posso pingar lá de cima. Na verdade, aqui, ó. Pronto, vai facilitar bastante. Cancela tudo até lá embaixo. Aí. Já pode remover esses aqui. E aqui eu coloco uma saídinha de transporte. E aí já vai pingar tudo lá embaixo, não tem que ficar. E agora eu vou começar a dar uns tiros de lá do asteroide principal pra cá com aquele excedente absurdo de sementes que eu tenho. Que pode ser nesse aqui mesmo, né? Que é o que leva a comida. Aqui eu faço o seguinte, ó. Limpar. Mudar. Pera aí. 200 quilos. Mudar. E aqui eu coloco... Aquádio. O tiro vai pra aquádio. Não tem nada de material, mas vai chegar agora porque eu vou colocar manualmente. Aqui, ó. Sub-10. sementes específicas, né? Vamos com calma. Não vamos colocar tudo de uma vez. Então, o que eu posso levar pra lá? Que eu tenho muita semente. Eu devo ter muita semente de... É... Vamos ver. Lagafruta. Devo ter muita semente de lagafruta. Eu devo ter muita semente de... Seda. Né? Essas duas aqui eu devo ter muito. Já vai suprir uma demanda aí altíssima já. Só isso aqui. Né? E o restante depois eu vou vendo com calma o que eu mando pra lá. Provavelmente a bolota pergolada eu devo ter bastante também. Né? Que os bichinhos ficam chacoalhando. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver quanto é que a gente tem aqui, ó. De semente, ó. Bolo. Opa. Bolota pergolada. Eu tenho... 22? É porque isso aqui depende de uma chance, né? Do bichinho chacoalhar a árvore e cair a semente, né? Então, beleza. Já pra lá. Esquece que eu falei. É... Lagafruta. Lagafruta deve estar estourado. Ahn... Semente de lagafruta. Falei, ó. 4.720. Né? Do meu total de 6.488 sementes, eu tenho 4.720. Cada uma pesa 1kg. Né? E eu preciso ativar aqui... Ahn... O uso manual. Pronto. Cada duplicante consegue carregar aí mais de uma tonelada de semente, né? Então, só deixar aí que já já começa o envio. Voltando à quad. Como é que tá aqui a incubação dos peixes? A princípio, eu vou permitir, tá? Que os pacus se reproduzam e fiquem acumulados aqui dentro. Só que vai chegar um determinado momento que vai encher, né? Vai ficar lotado, né? Quando chegar nesse momento que ficar lotado, aí eu vou começar a enviar esses ovos lá pra... Quem é que tá morrendo de fogo? É o Léo. Beleza, o Léo se vira. Eles ainda estão limpando aqui ainda. Quando chegar esse determinado momento, aí eu vou começar a carregar esses ovos. Mandar embora, né? Então, eu já vou começar a fazer aqui o meu sistema de carregar esse material. E aí eu vou ter que trazer, sim, pra cá mais material, né? Agora que eu me toquei, porque eu preciso fazer trilhos aqui. Tenho bastante aço aqui, mas é... Aço é infinito atualmente, né? Pra mim. Eu tenho vulcão de ferro, tenho criação de cascudo e tenho carvão infinito também, se eu quiser fazer uma criação de monturas, mas eu já tenho muito carvão. Então, tá tranquilo. E eu posso pegar no espaço também. Ih, tem um monte de possibilidades aqui, mas não é esse o caso. É a questão de fazer os trilhos transportadores com aço mesmo. E aí que a coisa traz mais pra cá. Ô, Léo, come logo aí, mano. Você enrola tanto pra comer. Deixa eu ver o que tá acontecendo com você aqui. Nada, tá comendo. Só pra encher o saco mesmo. Tem três alertas amarelo. Esse aqui eu já posso desligar. Certo? E aí eu vou continuar agora aqui, colocando os líquidos aqui. É assim que eu terminar, eu já volto. Prontinho. Já coloquei aqui todas as águas aqui. Agora eu coloquei já pra reparar. E aí agora só falta desligar o quê? Remover essas torneiras daqui, né? Não preciso mais delas. Só foram utilizadas aí pra fazer essa parte inicial. Tira aqui e tira aqui. Certo? Tá ativada aqui. Pra o conserto. O Léo continua morrendo de fome lá. Vou colocar sub-10 aqui nesses consertos. Que eles entregam o material rapidinho aqui e faz o trabalho. Aí aqui o que eu vou precisar? Eu vou precisar agora de uma remoção dos ovos, né? Pra vocês tirarem os ovos daqui. No geral aqui, os ovos vão ser de pacu tropical, né? Mas pode ser que às vezes saia um ovo de pacu normal. Porque a porcentagem, por mais baixa que seja, ainda tem uma chance, né? Tem uma pequena chance de sair. Então... O que eu vou fazer aqui? O foguete já chegou. Ah, o foguete já chegou. Show. Os cabos aqui ainda estão quebrando. Mas o resfriador aquático já parou. Né? Isso aqui tá cheio. Agora ele só volta a funcionar quando isso aqui ficar vazio. Talvez eu separe aqui uma outra energia só pro resfriador aquático. Eu coloquei esse cara aqui, ó. O filtro d'água. Pra filtrar a água poluída que vem de dentro do foguete e mandar de volta aqui pro sistema. Eu poderia deixar esse... Esse hidrogênio aqui só pra... Pro resfriador aquático. Aqui tá... É o que eu tô falando. Não tem, sabe? Não tem... Não tem tempo ruim aqui. A maneira que deixar vai funcionar. Porque os cabos não vão chegar a quebrar. Não vão quebrar a ponto de... De não dar mais pra funcionar. Ih, caramba. Tá caindo aqui as coisas, Marcelo. Desmonta. As sementes começaram a chegar já. E tá caindo no lugar errado, Marcelo. E você esqueceu de desconectar lá em cima. Pronto. Aí, beleza. Agora vai pro lado certo. Agora eu vou ter que colocar manualmente isso aqui lá embaixo, né? Eles até pegaram aqui algumas. Deixa eu fazer o seguinte, ó. O material tem que cair aqui, né? Vai cair aqui. Tá, eu posso colocar aqui um... Um dispensador automático sem problemas. E virar ele pra cá. E acelerar o processo. Né? E aí eu trago tudo pra cá mais rapidamente. Todas as sementes. Ó, já tem semente aqui disponível. Ó lá. Certo. E aqui... É... Sementes. Sub-10. Dessa forma. E eles vão trazer a maior parte que tá lá em cima pra cá. E aí eu posso colar. Ó, já começou a cair aqui já, automático. Ah, ele perde a física, ó. O material tá passando direto. Tá passando direto. Não, pô. Tem que parar aqui. Não pode acontecer isso, não. Desmonta, 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 desmonta. Pode entregar as sementes nos outros lugares. E eu faço outro esquema aqui pra cair aqui nesse local. Aqui vamos copiar as configurações e colar nos demais. Estão todos consertados. E aí ele vai abastecer agora com sementes. Aí, pô. Deu certinho, ó. Todos... Quer dizer, só faltou esse, né? Vai cair mais semente aqui ainda, ó. Olha lá, tá caindo as sementes, ó. Já vai, já fica no esqueminha aqui. Elas vão pingar aqui em cima. E elas vão ficar disponíveis pra ser colocadas no alimentador. E assim que esses pacus começarem a nascer, eles vão ficar sempre felizes. Porque eles sempre vão estar comendo do alimentador. Isso vai fazer com que eles coloquem uma quantidade absurda de ovos. E que eles reproduzam e... E isso vire uma progressão geométrica, né? Vai cada vez mais, vai ter mais pacu. Nascendo, né? Não é nenhuma PA. É uma PG mesmo. Porque o negócio aqui vai ser feio depois que engatar de uma vez, ó. Aqui já tá em 69%. 69% e 75%. Eles vão nascer, né? Vão ser pacuzinhos. Aí até os 5 anos de idade. Eles vão ficar aguardando. Quando ficar adulto, aí o negócio vai começar a desembestar de soltar ovo. Né? E aí no próximo episódio, a gente faz essa parte da automação. Né? Que é pra levar de volta esse produto. Eu não sei se eu vou devolver os ovos pra sujade ou se eu devolvo já como omelete. Né? Porque dentro do... Dentro desse cara aqui, não vai tomar dano. Não vai tomar dano, não. Não vai apodrecer. Né? Mas os ovos, eles perdem durabilidade aqui dentro. Porque é um armazenador. Mas a comida, se eu não me engano, não perde. Né? E o ovo cru, ele é... Eu não sei. Talvez eu leve os ovos pra lá já direto. Porque a minha ideia é realmente aqui, ó. Atirar pra baixo aqui, ó. Isso aqui tem que apontar pra baixo. Por que que eu tô apontando pra baixo? Porque ele vai repor os radio-raios do motor. Certo? E aí esse motor já vai ficar cheio de novo. Vai ficar livre pra ser decolado. Pra voltar e carregar de novo os radio-raios. Eu tô pensando aqui, eu ainda não consegui bolar a maneira disso ser automático. Né? Porque o destino não tá selecionado, ó. Mas assim que eu selecionar o destino, ele vai... Ele vai mandar. Eu preciso arrumar uma maneira disso aqui ser automático. Desse retorno ser automático. Eu não sei se vai funcionar, porque se não me engano, o vai e volta... Isso aqui é só pra coleta de material no espaço. Essa viagem de ida e volta. Porque se ele pousar em outro asteroide, ele perde esse destino aqui, ó. Então acho que não tem como isso aqui ser automático realmente. O que eu posso fazer mesmo é manter ele sempre abastecido. E fazer uma automação aqui assim, ó. Com um cabo de aço. Acho que o aço vai derreter aqui. Tenho a leve impressão que o aço não vai aguentar. E aí esse cara aqui vai mandar uma mensagem com a porta não. Que vai ligar esses dois caras aqui, né? Pra atirar pra baixo. E aí quando ele estiver cheio, esses caras vão parar de atirar. Só que dessa forma que eu fiz, ele vai atirar sem parar. Até carregar. Ok, vamos deixar assim por enquanto. Aqui ele fica com sinal vermelho. E aí se eu colocar a porta não aqui, ele vira um sinal verde. E aí ele inverte quando estiver cheio. Dessa forma. Acho que não vai ter muita automação pra ser feita aqui não. Eles conseguem chegar até aqui. E quando chega aqui, eles não passam, né? Cara, a escada de arenitos tá de sacanagem, né Marcelo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eles não vão alcançar pra construir lá dentro. Vou ter que fazer uma ponte aqui, aqui e aqui. Pra eles poder alcançar a parte superior. O total de grafite que tinha desse asteroide aqui é 23 toneladas. Pra quem estava curioso. 23 toneladas e 46 toneladas de fóssil, né? Que eu posso enviar lá pro asteroide principal. É bastante fóssil, né? 46 toneladas dá pra brincar. E aqui no próximo episódio, né? Agora precisa esperar o Pacu nascer. Preciso esperar que eles se reproduzam aqui. Pra gente montar esse envio de retorno desses ovos. E a gente talvez faça alguma outra brincadeirinha aí nesse meio tempo. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Tá criado aqui o nosso início. Ó aí, ó. Chegando a comida do Pacua. Sem parar. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.